Música Certamente você já ouviu falar no treinamento funcional, né? E a gente veio aqui no estúdio do Thiago Arias para tirar algumas dúvidas, desmistificar alguns mitos que foram criados ao redor dessa modalidade esportiva, que é relativamente recente, né? Acho que a partir de 2010 começou a se falar mais nisso e hoje em São Paulo já está bem propagado. É, sim. Na verdade o treinamento funcional, né? Ele surgiu lá por volta de 2010, 2011 como uma modalidade, né? Que hoje ela é vendida como uma modalidade, mas o treinamento funcional na verdade ele é muito antigo. Ele já é usado há muitos anos em diversas modalidades esportivas, né? Então os treinadores de karatê, natação, futebol, basquete, eles usavam muito treinamento funcional para melhorar a condição física e muscular dos seus atletas. O treinamento funcional ele é complementar a outras atividades, mas rola aquele papinho de que, ah, o treinamento funcional emagrece, a musculação faz crescer, só que a gente conversava de que eles meio que se completam. É de fato isso? É, na verdade assim, tudo tem um objetivo, né? Então dependendo do teu objetivo na musculação, dependendo do teu objetivo no treinamento funcional, ele consegue suprir o que você precisar. Na musculação tem o treino de hipertrofia, as pessoas trabalham hipertrofia, trabalha o treinamento em circuito com cargas também, onde é um treino onde você tem um emagrecimento. O treinamento funcional você também pode trabalhar da mesma maneira. Treinamento funcional você trabalha de uma forma mais integrada, a forma onde você trabalha com os músculos é de uma forma mais integrada e não tão isolada quanto a musculação, né? Porque na musculação geralmente você trabalha um grupo muscular num dia, um grupo muscular no outro dia. No treinamento funcional são movimentos integrados, onde você vai precisar muito ativar força de core, abdominal, paravertebral. Então através disso você consegue complementar atividades, que nem você pega um atleta, eu tenho atletas, eu tenho ultramaratonista, eu tenho triatleta, eu tenho jogador de tênis, onde eu uso o treinamento funcional para quê? Para melhorar a performance dele naquele determinado esporte, como eu tenho donas de casa, como eu tenho empresários, onde eles trabalham o dia inteiro sentado, eles carregam peso, tiram peso do chão, colocam em cima de armário e eles precisam do treinamento funcional para poder melhorar a qualidade de vida dentro do dia a dia deles. Quais são os movimentos básicos assim que se faz? Você falou que na verdade são movimentos de dia a dia, né? Essa coisa de, ah, pega uma mala, pega uma panela, sei lá, aquelas coisas que realmente você tá, aqueles movimentos básicos, mas quais são esses grupos de movimentos? Tem essa divisão? Existe, lógico. Na verdade o treinamento funcional não é nada daquilo que a gente vê, cara em pé em cima de uma bola, a gente fazendo malabarismo. Isso é malabarismo, gente, isso não é funcional. Na verdade o treinamento funcional é muito simples, o simples movimento de você sentar e levantar de uma cadeira, de você pegar uma mala no chão, colocar em cima de um armário, de você empurrar, de você postar, isso é treinamento funcional. Então assim, se você conseguir fazer o simples bem feito, você consegue melhorar a tua atividade durante o dia a dia. Pessoas que ficam muito tempo sentadas dirigindo, pessoas que ficam muito tempo sentadas trabalhando em frente ao computador, a partir do momento que eles estiverem as musculaturas de core, abdominal, paravertebral, flexor de quadril, glúteo, que é muito importante você ter essa musculatura forte pra você correr, pra você ficar sentado, levantar, agachar, você consegue... isso a gente chama de treinamento funcional. Existem, lógico, as outras vertentes onde o pessoal faz ajoelhado na bola, com halter, e melhora, estabiliza o abdômen legal. O funcional também vai equalizar equilíbrio, vai equalizar o movimento correto de tudo, por isso que ele complementa, de repente, uma musculação. Sim, exatamente, você pode usar ele como um complemento, mas você pode usar ele como uma atividade do teu dia a dia. Atividade única. Você pode usar ele como uma atividade única também. É assim, acho que tem muita coisa ainda pra falar sobre funcional, inclusive sobre por que pessoas, de repente, na terceira idade, gestantes, devem fazer uma atividade de exercício funcional no seu dia a dia, o que vai melhorar na vida dessas pessoas. Então, assim, no próximo programa, a gente continua esse bate-papo aqui com o Tiago, e você vai entender um pouquinho mais sobre os exercícios e as funcionalidades reais no dia a dia, assim, na prática desse treinamento funcional. Depois de mais essa matéria, vem o quê? Uma dica. A gente veio até o shopping pra provar que é possível, sim, comer bem fora de casa. A gente montou uma salada básica, qualquer um pode montar e muito fácil de encontrar. É uma cama de folhas verdes, aqui, se não me engano, tem a selga, alface. Colocamos um pouquinho de cenoura, um pouquinho de beterraba, pepino. Uma dose controlada de carboidrato, aqui a gente colocou macarrão cozido de duas cores. Um franguinho, que faz a função da proteína, e também um ovinho de codorna. Essas duas proteínas são em porções reduzidas. Eu não utilizo, em maneira alguma, de molhos prontos, por mais que sejam de iogurte, enfim. Eu nem eu não gosto, mas fica ao seu critério. Eu prefiro temperar minha saladinha com vinagre, um azeite e uma dose controlada de sal. Óbvio, o sal, ele tem que estar dentro das refeições, geralmente, mas em doses controladas. Para acompanhar minha salada, um suco de limão, que eu também peço sem açúcar e sem adoçante, porque eu prefiro, mas eu acho que um adoçante não iria mal. E a salada de frutas não é de sobremesa. A salada de fruta é uma dica para um lanche à tarde. Às vezes você está trabalhando, você quer comer alguma coisa, deu uma fome louca, você vai treinar depois, ou você vai fazer uma caminhada, come uma saladinha de fruta. Aqui, no caso, eles fizeram uma salada relativamente grande e com granola, banana. Uma salada dessa, na minha opinião, daria quase que dois lances. Enfim, está aqui, ó. A gente está no shopping e conseguimos fazer uma refeição mega balanceada. Acho que uma dica para quem tem uma fome um pouquinho maior é complementar esse super saladão com um filezinho de frango grelhado. Aí a medida está perfeita, pelo menos para mim. Um beijo, até a próxima. Aí você resolve ter uma vida fitness. Contrata um personal trainer que coloca você para fazer spinning, jump, passa pela nutricionista que fala que você tem que adicionar um scoop de whey protein na sua refeição diariamente. E você não sabe o que nada disso significa, está na hora de vir para a Wizard, hein? Oi! Ah, você já veio para a Wizard se matricular? Eu vim fazer matrícula. Mas você veio fazer inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, chinês ou japonês? Eu vim fazer japonês aqui. Japonês? Aham. É, o teu inglês já está bem afiado, né? Não, mas você sabe que assim, para quem está com o inglês um pouquinho enferrujado, eles têm os cursos de seis meses, seis meses assim, que dura um mês. Você faz um intensivão, então é... Seis meses em um? É. Está vendo? Pelo menos o inglês você consegue fazer seis meses em um. Já que a dieta vai demandar um pouquinho mais de tempo, né? Mas o curso completo aqui leva um dezoito meses? Dezoito meses e já sai com certificado. Olha só, gente, não perde mais tempo e para de passar vergonha. Vem para a Wizard já! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri